Música Música Isso é um assalto, tá? Isso é um assalto Vai passando tudo em silêncio Em silêncio, mão pro alto Você vai passar tudo o que você tem, velho Tudo o que você tem Tira o boné, você vai tirar o boné E você vai mostrar que você tem pouco cabelo Seu sem vergonha Tá porra Hahaha Olha o buraco Isso é buraco Isso é buraco Aqui, ó Tem nada mais Ó, tem uns restícios Uns resquícios de buraco Mais nada Pô, agora o Taz tá como? Lacrado Pô, agora eu sou um ladies and gentlemen Olha essa época, cuzão Olha essa época, cuzão Que boia ela bosta Nessa tua cabeça Passou o celular, passou tudo, né? Não é pra chamar a polícia Meu Deus, você encontra um bandido desse Magro desse jeito Toma Caralho, que nostalgia, cuzão Olha esse aqui, vamos ver esse aqui O lobo vai comer O lobo vai comer Melhores momentos do Tazpio na Hero Base O lobo vai comer O lobo vai comer O lobo vai comer O que é na época do quadro? Olha o que a manteiga fez pra mim Comi o brigadeirinho da manteiga Ih! Cara, comi o brigadeiro Ai, não tem como falar sem ser Mano, pera, não tem como falar sem ser Cusão Pera, manteiga fez um brigadeiro pra mim comer Pode ser? Melhorou, né? Comi o brigadeiro da manteiga Meu Deus do céu Eu não consigo assistir Não dá Não dá, não quero assistir Não consigo mais, cara Não consigo assistir Não consigo assistir Assi... Oh! É muito cringe Não consigo assistir, ô bosta Não dá Não dá, não dá, não dá Nem por um teslinha Tá, por um teslinha Vai, vou tentar um pouquinho Não tem como falar isso, mano Calma! Eu usava aliança Que cringe, mano Ó Tá, comi a bolinha de chocolate da manteiga Meu Deus Eu não vou assistir Não quero assistir Eu não consigo Não consigo Não quero assistir, cara Não vá Não dá Não dá Não dá Não quero assistir Que vergonha, cara Porra, que cringe, mano Eu era muito imbecil, véi Mas... Não é? Ihihihihihihihihihi Nossa, como eu gostava de falar. É meme, é meme isso, né, cara? É meme isso, né, seu idiota? É meme isso, né, seu idiota? É brincadeira, né, cara? Eu tô no cativeiro da sua mãe. O que você acha? Meu Deus do céu, mas como é burro, mano. Valeu pelo cê, biota. Asprefibozento. É cenário. Eu tô usando chroma key com uma tela verde no fundo. Meu Deus do céu, mas é muito burro, mano. Ih, você dá risada, né, Wack? Spama mais pra você no parte do seu bip. Fala. Agora o Taspio vai comer o bucetão azul da manteiga e quem comeu a Nádia já digita um. Pô, que sacanagem, cuzão. Porra, que sacanagem, viado. Cara, o Flex tá na sala principal assistindo a minha live, o seu retardado. O que que você tá falando, mano? Pô, tinha a voz de um cara que fumava pó de 24 horas por dia ouvindo a música do Bolsonaro, viado. Isso, digita... Isso, um... Sabe, pra Deus abençoe. Ah, é o Derp? Caralho, cuzão. Achei que era de Vilene, papai. Ô, chat, se liga. Vai acabar aí, hein, pô. De novo? Ó. Eu vou até mandar mais um, viu, filho. Ô, Derp. Vazou o Hiro Taspio já? Vazou, filho. Cocoricó, esquece a raça pra... Pô, essa época, o sonho dos dois era ter eu, Loud e Hiro Baze. Agora os dois me odeiam, mano. Graças a Deus que agora eu sou Team Blaze. Blaze! Brasil! Cocoricó, esquece. Vai com esse cocoricó pra lá, senão eu vou puxar seu cabelo. Ô, 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 Derp. Posso ver como eu fico com seu cabelo na web? Meu Deus do céu. Posso fazer? Vamos ver. Nossa, que vergonha, cara. Mano, joga as... Meu Jesus! Meu Deus, viado! Meu Deus, cuzão! Mano! Coloca seus cabelos em mim. Cara, mas tu tem que arrumar do jeito que tu vê na câmera, deixa eu ver. Coloca a peruca aí. Nossa, que lindo! Nossa, que feio! Meu Deus, parece que eu sou muito calvo, mano. Calma, calma. Arruma... Parece. Parece só. Olha mais o cabelo aí, viu? Ah, meu Deus do céu. Ah, tá bonito. Gostei, né, Fê? Não, vamos, vamos. Deixa... Olha o tamanho da entrada, viado! Mano, rapaziada, eu era muito feio. Não, tudo bem. Hoje em dia eu não sou bonito. Mas, pô, olha isso, cuzão. Pô, aqui eu era um pobre. Aqui eu era um pobre. Eu era muito pobre. Eu não tinha nenhuma tatuagem. Eu não tinha lente no dente. Eu usava... Olha isso, cara. Olha o tamanho da entrada. Agora, ó... Olha o que o dinheiro não faz com a pessoa, ó. Ó. Cobri tudo, ó. Agora eu tenho cabelo em tudo. Literalmente, ó. O pai tá lacrado de tatuagem, ó. Tá com, ó... Um sorriso branco. Ó. Ó. Tá tudo no corpo. Pô, agora o pai tá bonito, cuzão. Pô, porra. Pô, doida era, tá? Deus me lhe... Você me deixa crescer igual o raço mesmo. Doideira. Prefiro mil vezes ser careca do que ter esse cabelo horroroso do Derp. Meu Deus do céu. Olha isso. Que vergonha. Que cringe. Pô, vocês conseguem assistir a parada cringe? Porque eu não consigo. Eu quero skipar do vídeo. Eu só não tiro porque senão... Olha o floss! Ô, ô, chato. Olha um bosta. Essa barba grande era horrorosa. Essa horrorosa, mano. Mano, eu era o inimigo da beleza. Ah, se liga. Qual a cor do buceta da Giovanna? Você já viu a piroca do Derp? Deve ser muito grande ao ouvir dizer que ela comeu o Bruno e a namorada do N... Ô, Kid Player. Por que você deu um donate desse, ô seu idiota? Pô, foi o Kid Player ainda, cuzão. Ô, ô, Kid do céu. Meu Deus do céu. Não é possível, não é possível. Quem acha que o Taspio mamou a teta do Tony Cat? Digita 70 no chat. Manda salve pro Guizera e pro Biteco. Pra eu mamar a teta do Tony Cat? Meu Deus do céu. Eu tenho que começar ontem e terminar depois de amanhã. Meu Deus, eu era maluco. Eu literalmente era maluco. Cara, hoje em dia eu não sou mais assim não, viado. Pô, eu era o amigo do cancelamento. Eu mudei muito. Pô, só... Olha, ô, era maluco, viado. Os caras tudo assistindo... Assistindo a minha live no bagulho lá no quarto. E eu falando... Meu Deus. Que petão. Meu Deus, mano. Tinha um niquezinho... Oi, tem Nelson. Aê. Pelo Relu Taspio, manda salve pra mim, pai. Mano, parabéns por estar na aerobase. Tu merece demais. Mas eu nem tô. Eu só tô aqui. Eu não entrei. Estou cuidando bem da Nádia aqui na sua casa. Ela está com saudades, ó. Pô, vocês acreditam que eu nunca vi esse vídeo, viado? Nunca. Nunca. Eu sei que ele tem viu pra caralho. 358 mil, mas eu nunca assisti porque eu tenho muita vergonha de ver o Taspio do passado, mano. Pô, era muito forçado, cara. Começa com essa merda de O pra você ver se você não tá mamando. Você nunca mais vai conseguir falar na minha live se você começar com essa merda de O. Eu juro por Deus. Não é nem meme. Começa com essa merda de O no meu chat. Oi, japonês. Nossa, parabéns, ô criança. Tá jogando bem. Você acha que eu sou brincadeira pra você, né, ô criança? Tadinho. Meu Deus, que vergonha. Cara, eu não tô conseguindo assistir, rapaziada. Eu não tô conseguindo assistir, cara. Eu não tô conseguindo assistir, eu vou tirar. Meu Deus do céu. Ah, mas é muito... Ô, Silva, parabéns. Você fica vendo os vídeos do Derpon-se? Então só treina o Outfit pra melhorar esse look, porque chega na gameplay e parece um idiota jogando. Horroroso, Silva. Horroroso. Tá com vergonha de falar, né, Silvinha? Valeu aí, babo meu que tá seco, lixo imundo. Valeu aí. Babo meu que tá seco, lixo imundo. Do Silvinha. O Silvinha. Aue, Photoshill, Rafa BM, Taspio, Lambibu. Nem fodendo. Olha o Cícero. Oi, Cícero. E aí, como você tá? Tô bem, e você? Caralho, é o Cícero do meu Discord? Nem fodendo. Não, não é, Pocah. Não, vem aqui. Não, tô tremendo, pera aí. Ô, Cícero, que time você prefere? A Laude ou a Hiro? Nem eu, prefiro tu. God. Esse aí é o cara, tá? Esse é o cara. Esse é o cara. Cícero. Essa aí eu não lembrava, hein? Boa, Cícero. God. Você acha que eu... Você acha que eu sou maior que qualquer time? Ô, Cícero. Na minha opinião, sim. Obrigado, Cícero. Porque daí os caras aumentam meu salário. Obrigado, Cícero, de coração. Você ouviu, né, Flex Power? Ó, Cícero, se ele aumentar meu salário, por uma opinião... Nossa, o Cícero, pra rir disso, ele ria de zorra total, mano. Certeza. Nossa, Cícero! Meu Deus! Meu Deus do céu, ó, Cícero! Mas... Ô, eu acabei com o Cícero! Eu acabei com o Cícero! Cara, eu não tô conseguindo assistir, mano. Eu não tô, não tô. Eu não tô conseguindo assistir, rapaziada. Tá muito vergonhoso, cara. Taz. Pi. Um manda salve para o Nico. Uma porra de um charuto sentado nesse banco. Que sonho, véi! Olha pra trás! Sim, tá a manteiga aqui, hein, cheio da porra do meu saco. Cês querem que eu chamar... Ah, a manteiga foi embora, lá numa hora que vi a manteiga. Mas, ó... O Flex tá chegando, tá? Não queria falar nada não, tá? Puta microfone bosta! O Flex tá chegando! Olha o cara digitando... Vai se for de Taspio querendo imitar o Gerson Albuquerque. Enfia logo a berinjela na porra da manteiga, seu careca safado. Meu Deus... O Flex porra acabou de me chamar no WhatsApp falando que tá assistindo a minha live. Isso, Gerson Albuquerque! Obrigado! Deus te abençoe, tá, Gerson? Pô, e o vídeo do pepino não saiu até agora, hein? Que legal! Vem com nós, Renan! Vem com nós, Renan! Deus te abençoe, tá, Renan? Mano, eu vou puxar uma partida de arena... Pra ver como que é essa porra, tá ligado? Eu quero puxar uma partida de arena aqui... Que foi muito baixo. Cê tem que gritar aí, com o microfone na boca. É só gritar, mãe, tô jogando com o famoso. Peraí, tá... Taspio, fica tranquilo, Pequê, tô cuidando muito bem da Inárdia, aqui, enquanto você tá na aerobase, há quem quer. Ô, mãe, tô jogando com o famoso! Foi? Porra! Obrigado! Do nada! E você? Tá aí na sua casa, tá com fome, não tem nada pra comer? McDonald's! Come o Mac! Come o Mac! Ó! Batata do Mac! Ela soltou um e daí! Ai! Ah, derrubei toda a batata! Ah! Uh! Salve de Portugal, Taspio, você merece tudo que você tem, muito mais TMJ, te amo, manda um salve para o teu cubambu e meu saco, já agora com o maré-ambu ganha asas e voa para o caralho. Não sei qual, minha mãe tá vindo. A sua mãe tá vindo? Tá. Posso falar com ela? Pode. Nem fudendo. É o Taspio, um famoso aí. Nem fudendo. Falei. Saiu. Cara, eu era muito feio, mano. Parecia o Kratos. Me abertem com essa! Pra não falar? É. O Cícero tá escondendo de você, mas o Cícero é famoso, tá, Andréia? Nossa, sério? É. Famoso chupador de pinto. Só se for. O trabalho do cara é moderar o Discord. Sim. É famoso porque ele me prometeu uma coisa e não pagou até hoje. Pode cobrar do Cícero. Ele me prometeu 13.500 V-Bucks. Ele falou que ia pegar do seu dinheiro, Andréia. Mentiroso, não importa. Não prometi nada. Não prometi nada. Falou que não prometeu nada. É que seu filho é mentiroso mesmo, Andréia. É assim mesmo. Entrei na academia, HJ e Cê tá recomendando me... Te amo, MN. Que vergonha. Bora, Cícero! Um a um! Cícero, adorei sua mãe. Tipo, eu já conhecia ela, mas tipo, fala com a... Que vergonha. Tchau. Tchau.